O Marreco saiu perdendo no primeiro tempo com gol de Raul aos 5 minutos. No segundo tempo, Douglas empatou aos 9 e Capa aos 13. Cinco segundos depois, Capa roubou a bola na saída de jogo e marcou o terceiro do time beltronense. Final, Marreco 3, Blumenau 1. O resultado coloca a equipe beltronense na vice-liderança do grupo B com 9 pontos. Na próxima quarta-feira, o Marreco joga novamente no Arrudão contra o Joinville, também pela Liga.